Bom dia para todos os leitores de O Liberal que estão nos acompanhando aqui, tanto no YouTube quanto nas nossas redes sociais. A gente está hoje com a presença do ministro do Turismo, o Gilson Machado Neto, que vai conceder uma entrevista exclusiva aqui para o Grupo Liberal, e você vai poder acompanhá-la também na versão escrita do nosso portal e também no Jornal Impressa. Primeiro de tudo, bom dia, ministro. Tudo bem com o senhor? Muito bom dia, Eduardo. É um prazer estar aqui mais uma vez no Pará, agora através das ondas do rádio do Liberal. Estivemos aí semana passada com o presidente Bolsonaro em Ananideua, pousamos em Belém, e é isso aí, estamos por aqui. Sempre o Pará, prioridade do Ministério do Turismo, o presidente Bolsonaro determinou que o que fosse possível para colocar o Pará no cenário do turismo mundial não fosse medido esforços, e é isso que nós estamos fazendo. Pois é, ministro, eu acho que isso chama bastante atenção, justamente pelo fato de que, desde que o senhor assumiu o cargo, tem um número considerável de visitas suas aqui ao Pará, não só aqui para a capital, mas também lá no Oeste, em Santarém. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essas experiências aqui no Estado, e o que essas visitas já colheram de frutos, especialmente lá em Santarém, que o senhor também esteve recentemente. Olha, lá em Santarém, nós estivemos na inauguração, nós estivemos duas vezes, uma vez nós estivemos lá em Belterra, ali do lado, para ver todo o potencial turístico e o que entrava, inclusive levei investidores espanhóis que iam investir em Cuba, e estão a procurar equipamentos locais para fazer um grande case turístico mundial para turistas europeus, e tive a oportunidade de mostrar a eles, altas do chão, que eu também não conhecia, e eu não me perdoo de ter 52 anos de idade e nunca ter ido tomar um banho naquela água. Eu, de acordo com o jornal The Guardian, já tiveram mais de 10 vezes e 10 indicações com a melhor praia do mundo de água doce. E eu reitero, eu nunca vi um negócio daquele. Água quente, limpa, outra coisa. Eu, inclusive, falei com o prefeito lá de Santarém, que ele disse, não, mas você não está na melhor época para vir para o altar do chão. Eu digo, mas aqui não tem melhor época não, rapaz, toda época é época boa. Tem que vir na época que tem a maré seca, mas na época que o rio seca, não. Você pode usar o turismo lá, você pode divulgar lá. É uma beleza diferente com o rio cheio. Então, você não pode jamais descartar a visitação na época que o rio está cheio também. Pelo contrário, tive aí no encontro de Amazonas com o Tapajós lá em Santarém, um potencial imenso. Agora, precisamos, sim, atacar alguns pontos. Primeiro, regularização fundiária em áreas de interesse turístico estratégico. Nós já estamos vendo isso aí. Tive com o prefeito de Belterra, levamos essa demanda para o secretário especial na Bangacia, que eles estão conversando. Nós inauguramos também a orla do rio Maracanã, que foi uma orla belíssima ali. A orla do Maracanã, perdão, do Rio Tapajós. E outras demandas, por exemplo, aquelas barracas que tem ali não têm cidadania. Elas não têm o título, a posse da barraca. Então, nós já trouxemos isso aí para esse debate, para o SPU, para que esse pessoal que está na margem, já estabelecido, e tendo sua dignidade, seu emprego, sua renda tirada dali do pequeno restaurante, do pequeno bar, de uma casa de show, enfim, e que esteja na orla, que receba o título definitivo daquilo ali. E é por isso que nós estamos aqui, o governo itinerante, que vai onde o Brasil está e vai atacar os problemas de frente, para que as coisas não sejam colocadas para debaixo do tapete. Não adianta eu inaugurar uma orla e o cara que está do lado vendendo o seu negócio fique refém de uma boa vontade de um prefeito, de uma boa vontade do governador, de uma boa vontade de um presidente, e não tenha a sua cidadania, a sua dignidade. Isso é importantíssimo para o cidadão. Ministro, a gente falou do oeste agora, eu queria voltar agora aqui para a parte mais próxima da capital, o Ministério do Turismo. Como é que vocês enxergam a parte daqui de Belém, próximo da capital, e também a região atlântica, enfim, do litoral ali de Bragança, a região do Salgado, Salinópolis, eu lembro que o Ministério... Salinópolis também, né? Salinas ali. ...sobre o clima. Isso. Como é que vocês acreditam que há de potencial a ser aproveitado aqui nessa outra parte do Estado? Eu não tenho dúvida que o Brasil tem um dos maiores potenciais do mundo para turismo náutico, para turismo de praia. Primeiro, especialmente Belém. É mais próximo dos Estados Unidos, você está em torno de cinco horas e meia de gol dos Estados Unidos praia pra Belém, cinco horas, cinco horas e meia. E você tem aí a gastronomia riquíssima, você tem a cultura riquíssima, você tem as praias de Salinópolis, que são belíssimas. Então, isso daí nós vamos colocar no mapa da Embratu, juntamente com o presidente da Embratu, e divulgar isso mundialmente. Agora, nós estamos também lutando, Eduardo, para que a passagem de avião no Brasil diminua o preço. Porque hoje é caro voar no Brasil. Não é barato você pegar um avião hoje pra ir pra Santarém. Infelizmente, pra Belém também é caro, nós estamos lutando pra desonerar a aviação. Então, nós criamos um grupo de estudo, estamos finalizando já, já temos várias coisas que foram detectadas, por exemplo, nós temos o combustível de avião mais caro do mundo. 32% do custo de uma companhia aérea no Brasil é combustível de avião. A margem de lucro das distribuidoras de combustível de avião no Brasil é superior ao resto do mundo. Enquanto o mundo todo gira em torno de 7 a 12% a margem de lucro, aqui no Brasil elas lucram em torno de 30%. Então, isso daí tem que ser visto também. Outras coisas importantes, que é bom a gente ressaltar, o governo está abrindo mão de tributos. Por exemplo, no gás agora de cozinha, o governo entrega o bubujão de gás por R$ 45. Agora, o governador quer comer a sua parte do imposto, o prefeito, enfim, toda a cadeia produtiva, o bubujão de gás chega para R$ 130, na ponta praticamente, em alguns locais. A gasolina, por exemplo, que para turismo de curta e média distância, que o pessoal viaja de carro, não, o litro de gasolina o governo entrega na refinaria por R$ 1,95. Então, o resto que chega a quase R$ 6,00, R$ 7,00, é tudo imposto estadual, ICMS, e vários outros impostos, a dígis federal, estadual, o lucro das operadoras, transporte. Então, praticamente, você quadriplica o preço da gasolina. Então, é isso. Acho que chegou a hora dos governadores também abrirem mão em prol da população, como o presidente Bolsonaro, como o governo federal tem feito. Ministro, o senhor falou do potencial aqui na região e essa questão do turismo de natureza, turismo de aventura, gera uma realidade em vários países do mundo, Nova Zelândia, Costa Rica, e agora, na pandemia, está se expandindo para outros países que ainda não tinham aproveitado. Como é que o senhor acha que é o caminho para a Amazônia se tornar referência nesse tipo de turismo de natureza, de aventura, de espaços abertos, florestas? O senhor acredita que há um nicho a ser aproveitado nessa questão aqui na floresta? Primeira coisa que a gente precisa fazer é que uma parte da imprensa pare de mentir sobre o Brasil lá fora. Primeira coisa, isso daí tem que ser uma ação estratégica, não só do ministro do presidente Bolsonaro, como também dos deputados, dos governadores da região amazônica. Porque a gente chega lá fora, o pessoal pensa que a Amazônia virou um deserto, que não tem mais a Amazônia, que a Amazônia pegou fogo. Quando eu cheguei aí com os turistas estrangeiros, com os investidores estrangeiros, eu estava pousando em Santarém, eu disse a eles, aqui é o começo praticamente do Rio Amazonas. Daqui até o final do Rio Amazonas, até a nascente, nós temos em torno de 6 mil quilômetros de florestas totalmente preservadas, do jeito como o senhor está vendo aqui. ele disse, é impressionante, lá na Europa a ideia que a gente tem é que a Amazônia acabou, e é mentira. Eu estive no G20 agora defendendo a Amazônia brasileira, defendendo o nosso país, e eu deixei todos calados na reunião, num silêncio abissal, quando a francesa falou que o Brasil era responsável pelas lindanças climáticas no mundo. Eu disse, minha senhora, não é bem assim, vamos para números. Aqui, nos nossos 20 países, que detêm 78% da economia mundial, o G20, nós somos responsáveis por 80% da emissão de carbono na atmosfera de gases poluentes. Nós. A senhora sabe quantos por cento desses 80% é oriundo do meu país, o Brasil? 2,43%. O silêncio foi abissal. Eu fui mais além. A senhora sabe quantos por cento do meu país está igual quando Jesus Cristo veio à Terra? com dados da NASA, satélite, 66% do meu país. Vou mais além. Eu tive semana passada, eu disse lá na reunião do G20, na Amazônia Legal, eu tive balsas no Maranhão, que faz parte da Amazônia Legal. E eu digo a senhora, a nossa Amazônia está 84% igual a quando Jesus Cristo veio à Terra, com dados da NASA. E perguntei, algum de vocês aqui conhece a Amazônia brasileira? Já foi na Amazônia? Sabe aquele silêncio de doer no ouvido, Eduardo? O silêncio de vergonha alheia? Foi o que a gente teve lá. Agora, se eu tivesse falado uma besteira, na hora de noite, estava saindo em todos os jornais do Brasil, o ministro do turismo do Brasil passa a vergonha no G20. Como eu calei a Europa e a imprensa jogou contra o governo, que eu acho burrice isso daí. Ninguém falou um ampio. Nós temos sim que começar a defender o nosso país, porque é o meu emprego, é o seu emprego, é o emprego do cara que vende camarão lá dentro do Acarajé, lá em Salvador. Então é isso que a gente está lutando por isso hoje. A gente vê o seguinte, quando o piloto entra no avião, pega o manche, fecha a porta e decola, todos torcem para que o avião consiga pousar de novo e tenha um voo bom. Não é isso que estão fazendo com o nosso governo. Você vê dia após dia as pessoas falando mal, dizendo que a Amazônia acabou, que não é verdade. Não é verdade. Isso desestimula as pessoas a conhecerem, desestimula as pessoas a irem aí. Nós temos belezas e fauna intocada. Nós temos locais belíssimos como o Pantanal, como o Nordeste brasileiro, o Recife de Coragem do Nordeste. Você tem aí o Rio Tapajós, você tem o Rio Negro na Amazônia, você tem os barcos hotéis na região, que o turismo mudou, evoluiu muito. Você tem a culinária aí do Pará, a gastronomia. Meu Deus do céu, é uma beleza. Uma beleza. A quantidade, a variedade de frutas que a gente tem, e o mundo todo não tem isso, entendeu? Então, é isso. A gente está lutando dia após dia para mostrar o que é o Brasil na realidade lá fora, para trazer o turismo nacional e ele ver que o Brasil vale a pena. E outra coisa, o Brasil, eu disse lá também, que foi o Silêncio Abissal, que nós produzimos de cada cinco pratos no mundo, cinco pratos de comida que o mundo come, um é produzido no nosso país. e apenas com sete por cento do nosso território usado na agricultura. Isso ninguém diz também. O Brasil evoluiu muito nas tecnologias do campo, otimizando sua produção e suas áreas. Então, hoje o Brasil é um exemplo, dia por dia, tanto é que estamos tendo investimento, inclusive de quem falava mal do Brasil. O presidente francês disse que o Brasil tinha se acabado, o senhor Macron. e por que é que a 20 francesa foi comprar o aeroporto de Manaus no centro da Amazônia? Me explica isso? Qual é o interesse que ele tem em denegria para comprar mais barato num leilão, numa licitação? Está aí, quem comprou, a operadora que comprou o aeroporto de Manaus foi a 20, depois do presidente que a Amazônia tinha pegado o fogo e tinha se acabado. Então, a gente vê, tem muito mais coisa entre o céu e a terra do que a nossa vanta filosofia pode pensar. Entendeu? Nós estamos vendo dia após dia, o Brasil hoje tem uns 147 novos hotéis de grande porte no Brasil sendo construídos. Inclusive, se eu não me engano, tem um grande sendo feito lá em Salinópolis também. Nós temos em torno de mais de 12 mil pousadas e hotéis de menor porte sendo construídos no Brasil hoje, investimentos de mais de 10 bilhões de reais. Então, a gente vê dia após dia o nosso país se estruturando, o leilão de aeroportos conseguindo conceder os 22 aeroportos, inclusive o de Manaus, o de Foz do Iguaçu, aeroportos turísticos, por 18 vezes o valor que a gente esperava concedido. Então, é isso. A gente vê a reestruturação, a retomada da confiança no nosso país com um governo sério. Um governo que não tem um caso de corrupção em três anos. Um governo, sim, que está sendo hoje depenado numa CPI e só descobriram até agora que o presidente é motoqueiro. Eu queria que era muito salutar para a democracia que a CPI investigasse também os governadores e votasse a limpo o que está acontecendo nos estados. Isso sim é democracia, isso sim seria salutar. Ministro, eu queria falar um pouco para o senhor sobre os desafios de se investir em turismo diante de uma crise econômica. O Brasil atravessa, desde 2015, esse problema financeiro. E o que o senhor tem visto ao redor do mundo, o senhor que é um homem do ramo há muitas décadas, em relação a esse desafio do investimento conseguir se manter no nível de demanda turística de um país tão grande como o Brasil? Como é que o Ministério tem trabalhado em relação a isso? Se tem buscado parcerias com o setor privado? Como é que essa questão financeira para investimentos em infraestrutura e turismo tem sido desenrolada aí na gestão? Primeira coisa que nós estamos fazendo aqui no Ministério é a gente ter a plena consciência de que você não cria emprego no setor turístico com a caneta. Quem cria emprego é o empresário. O que você pode fazer aqui é desatrapalhar o empresário. Por exemplo, com a licença do IFAM que durava até 5 anos antes de ser tirada pelo setor turístico por um hoteleiro que quisesse construir um hotel, uma marina, um pia, um equipamento turístico. Hoje você tira em 45 minutos. Nós tiramos mais de 436 normas que entravavam os equipamentos turísticos no Brasil. E ainda temos muito a fazer de desburocratizar, de facilitar, de tornar o ambiente de negócio melhor, principalmente para as companhias aéreas. Porque não dá para pensar em turismo no Brasil, que é um continente sem estimular a aviação. sem diminuir o custo de ter uma aviação. Nós abrimos para companhias estrangeiras virem para o Brasil e não veio nenhuma companhia estrangeira para o Brasil. Ninguém teria interesse, mesmo a gente abriu 100% de capital estrangeiro. Então, criamos um grupo de estudo para poder justamente dirimir isso daí. E temos feito várias ações, como, por exemplo, saímos na frente agora, o Brasil criou o selo turismo responsável. fomos um dos países do mundo, os 10 países do mundo, que saíram com isso daí na frente dando segurança ao turista. Já emitimos mais de 20, quase 30 mil selos que mudaram todos os protocolos. Temos com a vacinação recuperado cada dia mais a confiança do turista, principalmente o turismo interno, que já está praticamente recuperado no nosso país. Nós vemos hoje as companhias aéreas com em torno de 80% o fluxo aéreo recuperado. Essa semana, eu estive com uma operadora turística, falei com ela por telefone, lá de alta do chão, ela estava com 100% de ocupação na pousada dela. Então, a gente já vê que o turismo interno brasileiro que gira é em torno de 100 milhões de turistas que viajam, ele tem se reestruturado. E no período pós-pandemia, ele será muito forte. O mundo todo vai querer turismo de natureza no período pós-pandemia. E ninguém tem o potencial que o Brasil tem. Eu tive acesso a dados do Google International, lá em Madrid, de que antes da pandemia, em 2019, de cada 100 buscas por turismo no Google, botava a palavra vacation, trip, plane ticket, tudo que fosse relacionado ao turismo, apenas 10% ou 10 buscas eram por turismo de natureza. Hoje, de cada 100 buscas por turismo no Google, 54 são por turismo de natureza. Qual é o país que tem o potencial que o Brasil tem? Que tem 100 biomas, que tem a maior capilaridade hídrica do mundo, a maior fauna viva do mundo, a maior fauna do mundo, tribos indígenas até que nunca tiveram contato com a civilização, nós temos aí. E nós somos ricos também, Eduardo, pelo que nós não temos. O que é que nós não temos? Cancú, hoje, você não pode ir para a praia que está com furacão. E aí? Sabia disso? Nós não temos maremoto, terremoto, não temos desastres naturais, não temos guerra, não temos terrorismo. Temos o brasileiro, que é um dos maiores atrativos do nosso país, a nossa população. 96% do turista que vem no Brasil se encantam com o brasileiro. Agora, temos desafios. Temos desafios, por exemplo, com a língua inglesa. Esse é um grande desafio que a gente tem para poder fidelizar o turista estrangeiro aqui, porque ninguém no Brasil fala inglês. Ou se comunica o básico do básico em inglês para que o turista possa consumir no Brasil. Então, esse é um desafio que o nosso ministério pegou de frente. Estamos estruturando um curso que vai fazer com que o operador turístico, o funcionário do hotel, o hotel indígena, ele se comunique com o americano, com o canadense, com o chinês, porque o chinês vem aqui, mas ele fala inglês também. Todo mundo que vem aqui, a língua universal do turismo hoje é o inglês. Ele se comunica basicamente, que é o método que vamos lançar aqui agora, que é o método Woodlike, que foi desenvolvido por um operador turístico aí na Amazônia, um operador de barco hotel. E ele conseguiu fazer com que o Ribeirinho, que é quem opera os barcos dele, quem opera o turístico dele, se comunique com o americano praticamente de 90% da necessidade do turista. Então, vamos implantar isso aqui e vamos oferecer esses cursos a todo o Brasil. Caminhando agora para o final, ministro, o senhor poderia adiantar para a gente quais são os próximos planos do ministério aqui para o Pará? A gente teve o início da construção do Porto Futuro, que foi inteiramente completo, a gente também teve a orla do Maracanã já entregue lá em Santarém. O que o senhor tem de planos, o que o ministério tem de planos para o próximo mês, para o próximo ano? O que o senhor poderia contar para a gente? Bom, aí no estado do Pará nós temos entre valores empenhados e liberados em torno de quase 40 milhões de reais. Então, temos no município de Santarém a orla do Rio Tapajós, que foi esse daí agora que nós fizemos. Temos no Conceição do Araguaia a revitalização da obra do Rio Araguaia no município de Conceição do Araguaia, a construção do município de Trairão, a construção da praça no município, a reforma da praça da rodoviária no município de Conceição do Araguaia também. E é isso aí, a gente tem feito várias ações também com a Lealdir Blanc. Aí no Pará foram em torno de 68 milhões de reais que nós enviamos para o estado e mais 47 milhões para os municípios, dando em torno de quase 120 milhões de reais que a gente mandou para salvar o setor cultural no Pará. Você viu as lives das empresas, de pequenos artistas, as prefeituras ajudando os artesãos, enfim, tudo isso aí são coisas, como também nós temos planos de melhorar a infraestrutura e também acesso ao crédito junto com o FUGETU. Nós destinamos aí para o estado do Pará através do BAM Pará 50 milhões de reais para que os operadores turísticos tenham acesso ao crédito facilitado desse recurso. O Banco da Amazônia o BASA 128 milhões de reais que faz parte da abrangência aí no Pará e também a Caixa Câmara Federal destinamos 1,2 bilhões de reais para que os turistas tenham acesso a isso daí no estado do Pará. Então, acho que é isso, ministro. Muito, muito obrigado pela entrevista e pela oportunidade de esperar sempre de portas abertas aqui quando o senhor precisar. Tá ok. Um abração. Até a próxima.